Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Hoje eu vim dar continuidade naquele outro vídeo onde eu mostro as minhas histórias em quadrinhos antigas pra vocês E dessa vez eu vim apresentar a história do Anime Cosmos ou na verdade da Hikaru, eu ainda não sei Eu vou explicar tudo certinho pra vocês Pra quem não viu o vídeo anterior que eu mostro um pouquinho da história da Yugi Nossa, meus plastiquinhos aqui estão tudo amassados, gente Bom, pra quem não viu o vídeo anterior O que que acontece? Nele eu mostrei um pouquinho sobre a história da Yugi Mostrei as páginas, contei um pouco da história E daí eu até que cheguei a mostrar um pouquinho desses personagens pra vocês Mas eu não cheguei a falar totalmente a história porque tava ficando muito longo o vídeo Então nesse aqui eu vou dar continuidade, tá? Pra quem não viu o vídeo anterior A Hikaru, essa personagem, ela surgiu como mascote de um evento que a gente tava criando aqui em Sorocaba chamado Anime Cosmos Então na verdade, esse era o desenhinho dela e com as cores que eu queria, né? Rosa e azul Só que daí os meus amigos transformaram ela nessas cores aqui que eram as cores do evento E daí no outro ano iríamos fazer um segundo evento E os meus amigos deram a ideia de eu fazer uma história com a mascote para vender no próximo ano porque muita gente tinha gostado da mascote E daí eu falei, ah, que legal! Então eu fiquei bem, bem animada Só que éramos em cinco organizadores e um dos organizadores e um dos organizadores quis ajudar criando personagens também Então ele criou o designer mais ou menos assim, ó da Hidari E daí eu transformei esse desenho dele nessa menininha aqui Tá vendo? Ficou no meu traço Então nem sei onde que tá o restante dos desenhos dela Acho que tá pra cá Ó, ela aqui, ó Com o designer que eu criei através desse desenho dele Então ele criou a Hidari e o Katsuro que daí eu passei pro meu traço Tá certo? E eu criei o Hatsuharu e a Hikaru que é a mascotinha aí do evento Tá? Que tá ela praticamente de roupinha inteira Todo evento tinha uma mascote, né? Personagem humana mais o bichinho E o bichinho como era anime cosmo seria uma estrelinha Então agora vamos pra história Eu vou falar um pouquinho da história conforme eu viro as páginas Tá certo? Mas a história não começa desse jeito que eu vou falar pra vocês Vocês vão ver aqui que na verdade eles estão saindo da escola eles estão de férias estão todos felizinhos aqui E conforme eu for virando eu vou contando tudo certinho pra vocês Só vou falar aqui no início o seguinte Eu odiava desenhar cenário ainda não gosto muito Então o que eu fazia? Eu desenhava o cenário primeiro porque a parte que eu mais odeio daí o restante ficava fácil, né? Então eu desenhei aqui o cenário e onde tem os personagens eu não fazia o fundo Por quê? Porque eu gostava depois de arte finalizar os personagens pra depois desenhar o fundo porque daí eu posso desenhar de lopes aqui atrás posso apagar quantas vezes eu quiser posso usar ponto de fuga e fazer várias linhas em cima dos personagens que daí não vai atrapalhar porque daí era só apagar Gente, eu não sei se a luz tá atrapalhando aí vocês Eu tô tentando mostrar aqui Vai ficar um pouquinho difícil de ver talvez a parte de lápis que vai começar daqui pra cá, né? Que eu acabei não finalizando aí o contorno Ah, é verdade O que que aconteceu? Ia ter o evento e eu fiquei animada eu tava desenhando a história até que vocês vão ver as páginas Mas daí foi cancelado o nosso evento porque o organizador principal do nosso evento teve que se mudar de cidade por causa do trabalho dele Ele era de Sorocaba e se mudou pra outra cidade e daí não dava pra continuar o evento sem ele Então, daí eu tava dizendo essa história e parei praticamente porque não ia vender, né? Mas, gente eu gosto muito da história então, vamos lá Eu precisava encaixar o quê? Uma estrela na história porque como vocês viram aqui ela tem uma estrelinha tá vendo? De mascote porque era anime cosmos sempre tinha a menininha e o bichinho E daí eu falei como que eu vou encaixar uma estrela na história? Então, eu imaginei que a Ricara tinha um desejo a personagem principal e ela pediu pra Deus pra ter coragem pra ir encontro do desejo dela, né? Então, ela precisava de alguém que a empurrasse que a incentivasse e ela pede pra Deus ajuda pra ela tomar coragem pra fazer aquilo que ela quer fazer E Deus manda uma estrela Então, cai uma estrela lá no quintal dela que vira amiga dela e tá ali pra ajudar ela a dar um empurrão Só que a estrela, gente com o tempo meio que se apaixona pela Ricara porque ela ama viver com a Ricara ela adora a Ricara e como elas lhe deram muito amigas a estrela tem medo porque se a Ricara realizar o desejo dela a estrela tem que ir embora Então, ela resolve fazer o que com o tempo? Atrapalhar a Ricara A partir do momento que ela resolve ficar na Terra e não querer ir embora ela começa a atrapalhar e fazer todos os sonhos da Ricara e dar errado E, então, isso era o início da minha história Mas, a partir do momento que não tem mais o evento eu pensei em retirar a estrela Sem a estrela a história seguiria a normal que seria um grupo de quatro amigos que tentam se encontrar em alguns grupos da escola Eles são quatro otakus Então, primeiro eles tentam criar um grupo de artes marciais na escola que acaba dando tudo errado e daí não dá para abrir esse grupo Depois, eles tentam migrar para um grupo de teatro os quatro só que acaba ocorrendo uma briga e eles são expulsos Então, eles não se dão bem em nenhum grupo da escola deles E daí, o que acontece? Eles resolvem, então, criar o próprio grupo deles porque, assim, eles não seriam expulsos Daqui, é bem o inicinho que eles estão organizando um torneio de artes marciais na escola para incentivar criar um grupo de artes marciais porque os dois meninos principais fazem Kung Fu e eles tiveram essa ideia e as duas iriam incentivar os dois que são amigos dela Então, eu começava, assim, com eles fazendo essa organização Mas, quando eu criei esse mangá eu me inspirei muito no Yuki no Kyodo Fruit Basket Então, o Katsuro e o Hatsuharu eles se odeiam Então, é praticamente o Kyoku Yuki, sabe? Que eles vivem brigando um com o outro Então, todos os grupos da escola que eles entraram assim, eles brigaram e expulsaram eles porque eles não conseguem viver sem brigar um com o outro E daí, as duas você tem que sempre migrar de grupo E essa personagem aqui é a Hidari A mãe dela trabalha com fantasias loja de fantasias E dela tem a ideia de eles montarem um grupo de teatro que seja só deles Assim, eles faziam teatros, assim, voltados a animes né? Vestiriam cosplayers que seriam as fantasias feitas pela mãe dela E isso faria a mãe dela vender mais fantasias né? Seria uma divulgação E eles teriam um grupo deles E daí, é bem dizer eles aceitam Por que eles aceitam? Porque a Hikaru fica super animada e como todo mundo gosta da Hikaru e ninguém quer magoar ela todo mundo aceita entrar nisso Então, seria essa a história É um grupo de amigos que tem um grupo de teatro que faz teatro de cosplay de animes Só que a ideia é sempre dar tudo errado na apresentação Então, eu não sei se vocês já viram nos animes os personagens apresentando o teatro Gente, eu morro de dar risada Principalmente num que tem no Fruit Basket Nossa, eu ri tanto ri tanto deles apresentando com tudo dando errado E essa era a minha ideia Então, eles são um grupinho que faz teatro e sempre dá tudo errado Então, é de comédia essa história Tem uma história também por trás que conta como eles se conheceram Por que que eles andam juntos se os dois não se gostam Então, tem tudo uma história por trás Tanto que aqui eu cheguei a mostrar uma cicatriz feia que o Hatsuharu tem no braço devido ao dia que todos eles se tornaram amigos Foi o dia que aconteceu esse problema com o braço dele Então, vai contar depois mais pra frente na história E o sonho da Hikaru vai continuar normal só a falta da estrela que talvez não tenha entendeu? Porque eu ainda não sei se eu vou encaixar a estrelinha na história ou não Porque sem ela fica um anime assim, normal de vida escolar E eu acho que fica legal também Então, olha gente que legal aqui Torneio de Artes Marciais Olha que lindo Eu caprichei gente no cenário Olha que lindo Então assim quadrinho que era só o lugar onde eles estavam eu caprichava Então aqui era a arena que ia começar as lutas Então aqui estava o público e ela apresentando E daí eu cheguei gente até aqui Por quê? Porque a hora que eu fui fazer a luta eu pensei Peraí Eu não entendo nada de Kung Fu Eu não sei como defende qual é o nome dos golpes quais são as posições E eu pensei eu não quero que seja uma luta assim que sem pé e sem cabeça né Eu queria que tivesse a ver assim tivesse um conhecimento por trás que realmente fossem golpes utilizados aí ou no Karate ou no Kung Fu E pra isso eu precisaria visitar uma academia pra me ajudar a montar essas lutas com os golpes corretos pra estar colocando aqui no torneio Então eu parei aqui Vocês podem ver que tem alguns rascunhos de luta porque tinha um aluno meu que fazia Kung Fu e ele estava dando umas dicas de como poderiam ser essas lutas Mas como ele não desenhou todas as lutas e daí não dava nem pra continuar Daí quando eu percebi que o evento não ia dar continuidade eu acabei parando e daí eu estava tentando fazer um outro começo que era esse daqui que está aqui o Hatsuharu falando o que é isso E daí ela já fala Apresento a vocês o salão do nosso clube que daí seria o lugar onde eles iriam estar fazendo as peças E daí como todo mundo gosta da Hikaru a Hikaru seria a mascote deles do teatro e vestiria essa roupinha que foi a roupinha que eu criei pra ela como mascotinha pra estar recebendo as pessoas que viessem assistir Então é essa história é de comédia e romance porque tem aqui maior triângulo amoroso e é muito legal a ideia que eu pensei pra historinha deles e ia ser muito de comédia E aqui atrás tem algumas folhas aleatórias que eu nem sei se eu vi todas com vocês ou não Então aqui tem o desenho da Hikaru aqui tem o Hatsuharu tudo rascunho gente a gente pensava numa ideia e ia rascunhando a outra do Hatsuharu esse daqui que eu até pintei no canal ele usando 12 cores na verdade 7 cores de um conjunto de 12 cores tem no canal é bem velho vou mostrando até as cores que eu estou utilizando pra pintar ele aqui não é essa pintura que vocês estão vendo isso aqui é bem fraquinho que essa daqui gente eu estava tentando ver que cor pintar ele eu não sabia que cor colocar então eu estava fazendo uns testes bem de qualquer jeito aqui eu pintei no canal tá bonito então esse aqui é a folhinha original com ele eu vou tirar tudo depois eu arrumo então vamos ver o que temos aqui atrás teste algumas coisas eu já até mostrei aqui tem a roupinha que eu estava criando pra ele aqui também tem outra ideia de cabelo que eu estava pensando será que roxo fica legal aqui tem a Hidari quando eu comecei a fazer os desenhos dela acho que eu vou até aproximar um pouquinho pra vocês verem olha o jeito que eu fiz o cabelo dela porque aqui está mais parecido com essa daqui que foi opa derrubei a folha aqui que foi o desenho que o meu amigo passou pra mim fazer então eu fiz ela assim e depois eu deixei mais armado essas laterais do cabelo dela porque eu achei que ficaria melhor e daí aqui este desenho foi pintado pelo meu amigo Flávio que criou ela então essa era as cores que ele queria que fosse o cabelo dela então ele quer que ela seja loira e só na mecha da frente ela tenha alguns detalhes em roxo então o olho dela é roxo ela é loirinha aqui seria laranja e o restante da roupa eu acho que eu pintei aqui ó tá vendo? que bonitinho então essas são as cores aí da Hidari a Hidari gente ela é uma personagem super animada e de bem com a vida e ela faz o que ela quer ela não está nem aí com ninguém tipo ela é super preocupada com os amigos mas se ela está com vontade de fazer alguma coisa ela faz e ela adora provocar o Hatsuharu deixa eu ver o que mais tem aqui então aqui eu fiz ela de cabelo solto porque eu fiquei imaginando como seria porque eu adoro personagem de cabelo solto né gente? cabelo comprido cabelo solto aqui tem vários outros xerox porque a gente estava vendo as cores dela então eu tiro mil xerox para mim pintar e aqui será que eu já mostrei? eu acho que eu já mostrei as coisas que estão aqui atrás é eu mostrei essas daqui acho que o que eu não mostrei foi essa daqui vamos ver aqui tem outro desenho deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem da Hidari esse daqui a gente ia vender um CD de karaokê de animes no próximo evento então eu desenhei ela aqui com microfone e uma guitarra que daí meu amigo no computador encaixou um microfone real uma guitarra real e pintou ela e ficou bem legal porque na época tchê eu nem sabia como pintar no digital nem tinha computador então meu amigo que acabou pintando e daí aqui tem o desenho da Hidari que eu fiz lá que eu postei no Instagram e aqui gente era a ideia do primeiro teatro que eles iam fazer esse aqui é o desenho do meu amigo o Flávio que ajudou junto em fazer a Hidari e eu desenhei assim a Hidari desse jeito então é a Hidari fantasiada de um monstro que aparece no Yu Yu Hakusho vou ver se eu encontro para mostrar para vocês só um minuto a gente foi pegar que todo mundo sabe aqui no canal que meu anime favorito é Yu Yu Hakusho e então lógico que eles iam começar fazendo um teatro do Yu Yu Hakusho e eu fiquei pensando meu Deus um teatro com quatro personagens só né e daí eu lembrei dessa história que antes não existia o anime dessa história graças a Deus fizeram em comemoração a 25 anos de Yu Yu então deixa eu voltar aqui bem no início que é uma historinha especial que mostra como o Kurama e o Riei se conheceram então só tem praticamente quatro personagens na história e daí tem um monstro que é esse daqui então deixa eu até focar um pouquinho mais para vocês verem ele tem braços aqui na cabeça ele tem quatro braços daí aqui esse cintinho aqui de caveira e daí eu fiz a Hikaru fantasiada desse monstro olha que bonitinha porque ia ser comédia como que eles iam fazer a Hidari ia falar para eles tipo a Hidari aqui essa é a Hidari a Hidari ia falar para eles gente não vale escolher o personagem a gente sorteia e o que der você tem que interpretar não importa se for menina sabe então essa é a ideia dela e daí eles sorteiam e o monstro acaba indo para Hikaru e a hora que a Hikaru veste essa fantasia todos eles iam começar a dar risada e daí eles iam falando gente a gente não vai conseguir interpretar com a Hikaru assim porque ela não é má e toda vez que ela falava parecia que o monstro era muito bonzinho sabe e daí eu desenhei assim tudo da hora e o meu amigo Flávio na época falou ai que dó da Hikaru desenha ela assim tipo o Morgan eu falei ah não que negócio ingraça daí pra mim tinha que ser assim então gente como era uma história que ninguém conhecia do Yu Hakusho porque só tinha no mangá eu tive essa ideia mas daí em comemoração a 25 anos eles fizeram dois episódios especiais e um deles conta então essa história aqui então fiquei tão feliz porque agora tem pra assistir então essa era a ideia gente olha que bacana aqui tem outras ceninhas que era pra ser pro torneio aqui tem outra o que? outra Hikaru acho que essa aqui é a original não ou não é ou é eu acho que essa é a original aqui tinha símbolos do Kung Fu aqui tem o que? ah é que era um resumo do anime cosmos da história aqui ia ser o treinador deles que também foi o meu amigo que criou que depois ia ter que passar pro meu traço mas não vai ter mais não vai ter mais porque eu mudei a história aqui era eu na época tentando fazer cenas de luta tentando criar de cabeça mas daí eu vi não não vai dar certo preciso tirar de algum lugar tem coisa gente que a gente precisa de referência não adianta você tentar fazer aqui é eu tentando fazer o Katsuro desenhando ele várias vezes pra ver como ficaria no meu traço e aqui acho que é o chefe deles que eu tava tentando desenhar no meu traço gente tudo bem velhinho essa história então meus traços tão meio engraçados e aqui tá o Katsuro o Katsuro gente ele é um personagem assim que ele é aqueles galãs de escola que todas as meninas caem em cima dele se jogam em cima dele tipo ele seria aquele personagem meio que galinha entre aspas sabe e por causa disso o Hatsuharu não gosta dele porque ele conheceu a Hikaru e ele tem medo que ele faça a mesma coisa com a Hikaru sabe fique com a Hikaru depois dê um fora nela faça ela chorar e tipo e ele fica muito bravo ele não gosta de ver ele próximo dela aqui tá a versão em lápis a original que depois eu tirei Xerox que era pra ver as cores tanto que as cores dele eu acho que eu nem sei quais são acho que o cabelo dele é preto mas eu não sei as cores dele gente não mesmo aqui tem uma cena que eu tava imaginando que ia acontecer que é a mesma cena que do episódio que ia acontecer aquela cicatriz no braço do Hatsuharu então é um passado trágico que ocorreu que fez com que os quatro virassem amigos e daí a partir desse momento eles não conseguem se separar porque se eles passarem por um momento difícil juntos eles não conseguem mais ficar longe um do outro mesmo eles brigando às vezes bom gente então é isso tem mais histórias aqui mas eu vou deixar então para um próximo vídeo para estar mostrando para vocês eu não sei se deu para ver tudo certinho mas eu acredito que como essa câmera é muito boa agora está dando certo para vocês verem né dá para ver todos os detalhinhos certinhos tem muitas pessoas pedindo para mim deixar essas histórias para ler no blog então eu estou colocando aos pouquinhos gente essa história que deixa eu até pegar para vocês verem dos vilões já se encontra no blog para ler então se você não leu essa história eu vou deixar aí embaixo nas descrições do vídeo é uma unixote bem curtinha dos vilões da minha história tá bom daí você vai ler eu vou tentar gente para semana que vem liberar pelo menos um capítulo da Yugi né daquele que eu já mostrei no vídeo passado para vocês lerem também e se vocês quiserem eu posso liberar esse daqui também ao ápice mesmo né eu só apago aqui um pouco e faço de novo os balões para ficar mais fácil de entender e eu posso estar colocando para vocês também assim um lápis mesmo para vocês verem um pouquinho da história aí da Ricaro então se vocês quiserem gente deixa um comentário aí embaixo aí eu quero ler coloca no blog a história da Ricaro também que daí eu coloco para vocês tá bom bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado de conhecer aí a história da Ricaro né que vocês conhecem só ela e que possam conhecer também um pouquinho dos outros personagens tem muitas pessoas pedindo para mim gravar vídeo falando um pouquinho sobre cada personagem meu e eu pretendo fazer isso mais para frente tá certo e gente não é por nada não mas deixa eu aproximar aqui para vocês verem este é meu quadrinho favorito porque eu não olhei em lugar nenhum e eu montei essa cena e eu achei que ficou tão perfeita dele meio que no bater no Katsuro com muito muito bom então eu gostei demais mesmo bom pessoal então é isso se gostou clique em gostei porque ajuda muito o canal deixe seu comentário tá que eu adoro ler os comentários de vocês e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma